No ar? Tá no ar, então TV Pirituba Peço desculpas a todos os nossos telespectadores Nós tivemos problemas técnicos Mas eu tô aí, na internet Conectado com você, você que tá conectado Na TV Pirituba www.tvpirituba.com.br Nós tá no bang E eu vou falar pra você Nós trabalhamos pra caramba esse mês, hein meu E tamo aí chegando com tudo Ontem eu tava lá no Lucas Lucco Eu, Marcos Machado, nosso diretor comercial Nós temos material aqui Fomos visitar o Sandrão do RZO Cara, vocês vão ter novidade aí Falando sobre o Sandrão do RZO Sobre os projetos deles Sobre o projeto do RZO em si Fomos, fizemos uma matéria de acessibilidade Fomos na rede TV E a TV Pirituba tá prometendo muito pra você Fiquem no aguardo aí, pessoal Tamo no ar Daqui a pouquinho com vocês ao vivo Programa da PAMI Pirituba